Que é ser itin de verão Viu nós de poste e os progresso tá fluindo Viu a minha melhora, olha nós evoluindo A espantida pausa não entende o nosso instinto Mil contando as notas, falou esse é bandido Mil contando as notas, falou esse é bandido E aquela que sempre pisou, não deu valor Quer colar comigo, na antiga não ligou Me desprezou, se fazia de difícil Hoje que o som constou, nós estourou De naveira tá tinindo e o saldo aumentou Cê me procurou, vem pagando de sorriso Nesse jogo de ilusão você pagou de louca Agiu na emoção, ficou com meu sentimento e meu coração Na palma da sua mão Cê cantou pelas notas e viu que nós não entra em contradição Foi pelo interesse e meteu a cara no chão Foi pelo interesse e meteu Mudei minha situação Eu foquei somente no cifrão Sumi pros bico há mó tempão E hoje ela joga, chora querendo uma condição Eu sei, é muita tentação Se vê os menor estourado Pra elas é ficção Nós tá na luta pra contar só de milhão Seguindo sempre o regime Forte, firme, pé no chão Bandida se identifica nesse som E comenta com as amigas Que é CRT de verão 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 Se viu no nosso de poste E os progresso tá fluindo Viu a minha melhora Olha nós evoluindo As bandida pausa não entende o nosso instinto Viu contando as notas falou esse é bandido Me contando as notas, falou esse é bandido E aquela que sempre pisou, não deu valor Quer colar comigo, nas antigas não ligou Me desprezou, se fazia de difícil Hoje que o som constou, nós estourou De naveira tá tinindo, e o saldo aumentou Cê me procurou, vem pagando de sorriso Nesse jogo de ilusão, você pagou de louco Agiu na emoção, ficou com meu sentimento E meu coração na palma da sua mão Cê cantou pelas notas e viu que nós não entra em contradição Foi pelo interesse, meteu a cara no chão Foi pelo interesse, meteu Mudei minha situação Que eu foquei somente no cifrão Sumi pros bico há no tempão E hoje ela joga, chora, querendo uma condição Eu sei, é muita tentação Se ver os menor estourado, pra elas é ficção Nós tá na luta pra contar só de milhão Seguindo sempre o regime, forte, firme, pé no chão Bandida se identifica nesse som E comenta com as amiga que é CRT de verão